O que é que está acontecendo? Muda de roupa. Eu explico no carro. O DPA lançou um programa para estudar do outro lado, no inframundo, como eles dizem. Eles criaram um condensador, uma máquina para abrir a fenda para o que está além. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite. As entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador. Todos no prédio foram mortos. Nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar. Eles ligaram e pediram sua ajuda. Eu disse a eles que você era só uma criança, que era muito perigoso. Mas eles sabem que só você sabe lidar com o que está além da fenda. Pode passar. Josie, se você não quiser, é só dizer e eu levo você de volta. Está tudo bem. Eu faço. Brincadeira, né? Agora sobra para a Judy resolver esses problemas. Moça, você não pode entrar aqui. Ela pode passar. Desculpe. Isso é um pesadelo. O segundo está aqui. Bom, deixa eu ver. O que o senhor está fazendo aqui? Você pode nos dizer algo? Para ficar todo bem, senhor. O que poderia ser? Eu. Eles não estão dizendo tudo. Com esses lindos, ninguém mais deveria entrar lá. Não tem jeito de fazer isso. O que aconteceu lá dentro? O condensador está no andar de baixo. Você tem que encontrar a sala de controle. Foi só o que me disseram. Josie, as entidades na fenda não são como o Aiden. São das profundezas do outro lado. Não se sabe quase nada sobre elas. Eu estou vivendo com uma entidade e eu não sei nada sobre ela desde que eu nasci. Eu entendi. Não se preocupe. Eu não planejo morrer hoje. Tá, então vamos lá dar uma olhada aqui. O que está acontecendo e tentar desligar esse condensador. Eu não sei o Aiden. Mas eu estou com medo. Olha quanto sangue no chão. Pode. O elevador, por favor. Vê o que pode fazer. Tá, deve ser alguma coisa desse lado aqui. Não estou achando nada. Ah, tá. Deve ser lá embaixo, né? Vamos tentar descer com o Aiden lá embaixo pra ver. Deve ser lá embaixo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caramba. Eu vi o cara levantando. Não é possível. Ai, cacete. É, as coisas estão ficando bem sinistras aqui embaixo. Beleza. Beleza. Chamei a equipe de emergência. Estão vindo. Caramba, são outras entidades aí que estão matando essas pessoas que a gente tá vendo. Com certeza as entidades do mal, né, que o pessoal acabou liberando quando abriram essa passagem lá. E aí, as... Nossa, tinha alguém gritando por aqui. Será que tem alguém vivo por aqui ainda? Que susto! Ótimo, agora vamos. Tchau. Tchau. Tá ferido? Consegue andar? Eu não vou conseguir. Nossa, que coisa mais bizarra isso. Que coisa mais bizarra? Tchau. 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 Bom, pelo menos essa visão aí nos mostrou que tem um extintor por aqui. Bom, pelo menos essa visão. Meu Deus do céu, esse cara morreu queimado. Não, 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 por favor, por favor, vai embora, vai embora daqui. Ei, eu sou a Jody, eu trabalho com o professor Dawkins. As entidades invadiram o laboratório. Criaturas das profundezas, eu consegui me esconder. As redes estão aqui, sei que estão aqui. Tenta chegar ao elevador. Tá, tá, tá funcionando agora, você vai conseguir sair. Você vai ficar aqui? Mas aquelas coisas, aquelas coisas vão te matar. Não, tô sozinha. Nós encaramos a morte sozinhos. Desgraçado. Morre! Morre! Nossa! Droga! Morre! Morre! Atenção! Ah! Ah!